Música Ergamos sempre uma taça Pra grande e fiel torcida Pra cantino o melhor Primeiro em remoção No campo é o maior Arrebenta coração Defesa bem guardada Há arque no meio do campo Velocidade no ataque E a bola entrando no canto Olê, 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 olá O massa bruta só joga pra ganhar Vamos lá, rapaz! Vamos lá, menino! Venham, vamos todos! Futebol é pra cantino Vamos lá, rapaz! Vamos lá, menino! Venham, vamos todos! Futebol é pra cantino! Chegou a hora da luta É o alpineiro em ação Pra criança toda se fama Massa bruta campeão Na força de uma raça Na luta já vencida Ergamos sempre uma taça Pra grande e fiel torcida Pra cantino o melhor Primeiro em remoção Primeiro em remoção No campo é o maior Arrebenta coração Defesa bem guardada Há arque no meio do campo Velocidade no ataque E a bola é a bola E a bola entrando no campo Olê, 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 olá O massa bruta só joga pra ganhar Vamos lá, rapaz! Vamos lá, menino! Venham, vamos todos! Futebol é pra cantino Vamos lá, rapaz! Vamos lá, menino! Venham, vamos todos! Futebol é pra cantino Futebol é pra cantino